Vamos lá pessoal, obrigado por estar assistindo, todos já me conhecem nos vídeos, eu vou continuar o assunto que eu estava falando sobre ignorância espiritual e inteligência artificial, deveria até ser esse o título aí, mas eu não vou tratar assim, depois eu trato de outras coisas ligadas a isso, e aí o que acontece? O que eu queria falar disso é tratar, esse quarto vídeo eu queria falar, abordar sobre algo associativo que as pessoas estão agindo e concordando, já que surgiu uma inteligência, e quer dizer que se ela dá ideias prontas você vai estudar menos, e tem gente já robotizado com isso, o que é robotizado? Você lê um texto e não consegue distinguir, se é um robot ou se é uma pessoa que escreveu, olha que falta de cognição, olha que coisa séria, você vai seguir orientação de uma máquina, cara quando você conseguir isso você vai matar sua alma, matar sua mente, matar sua existência, certo? Você tem que ter a cognição baseada nas experiências de outras pessoas, tanto as que não conseguiram, como as que conseguiram, todas são experiências importantes e todas são experiências relevantes para a existência, teve as experiências de pessoas que não conseguiram, ou seja, sob qualquer circunstância da existência se for falar no tópico mais preciso, mais afunilado que é a espiritualidade, a questão da cognição, a questão da percepção humana, da clareza, realmente a inteligência artificial não vai dar para substituir eu ouvi dizer algo que eu quero enfatizar, que a inteligência artificial pode substituir os gurus, e aí vai acabar a era dos gurus a era dos professores, vai acabar com algumas áreas como eu falei nos outros vídeos, história, geografia, coisas que você já lê na internet, você pode saber geografia sem ir na escola você pode saber história sem ir na escola, algumas histórias, ainda tem histórias que são preservadas na língua original se você lê islã e quiser aprender bem a história do islã, é melhor que você aprenda o árabe para que você entenda melhor no sânscrito também tem línguas que estão em hindi, tem coisas que estão em marate, tem coisas que estão em panjabe, tem coisas que estão em prakriti, tem coisas que estão em tamil aí você não vai aprender só no inglês, você vai aprender em outras línguas, mas no geral é o inglês bom, quando alguém comenta que uma inteligência artificial pode substituir um guru, os gurus da índia, é verdade, não é verdade, eu concordo, não concordo, você concorda, não concorda não é a questão de concordar ou não, aí entra a diferença, se eu tenho cognição ou se eu tenho condicionamento como é que a inteligência artificial vai beneficiar essa pessoa que afirma isso? é porque você que fala isso, você se baseia em conhecimento condicionado, no condicionamento da coisa, chamando isso de conhecimento sabe como é isso? vou te falar uma história antiga da índia, como ela refuta isso, bem fácil, mas bem fácil você olha para a lua, você vê lá a lua, o astro, e você olha para um lago e vê o reflexo da lua essa é a comparação usada antigamente sobre conhecimento e reflexo do conhecimento a artificialidade é o reflexo, e o conhecimento? uma pessoa que tem conhecimento, que é fundamentada, que tem cognição, que tem certeza, que maturou esse é o astro, é a lua, ali é a realidade da lua, e aqui do outro lado é o reflexo daquilo, da realidade então você tem um reflexo do conhecimento, que é baseado em uma inteligência artificial, onde você afirma você gosta de afirmar um monte de gente por aí, e gosta de ir lá no textozinho artificial do robô, pesquisar e querer assimilar como uma verdade hoje os novos cursos que tem por aí, uma parte, se olhar bem os textos, eu tenho quase certeza que tem texto sobre descrito por um robô como você é educado por um robô, você não sabe a diferença você já morreu você não tem cognição, você não tem distinção, você não tem discriminação você não tem a mínima inteligência humana a sua é condicionada a um robô, ao que ele te responde e hoje já tem jovens perguntando a um robô respostas que deveriam saber dos seus pais ou de um tutor ou de alguém sério que possa te responder, alguém que tem maturação na vida para te responder algumas questões as pessoas preferem perguntar para um robô quando você pergunta para um robô e diz que vai substituir um conhecimento da Índia de milênios no mínimo isso aí já deveria ter transliterado todo o conhecimento da Índia dos diferentes vias, dos diferentes segmentos astrologia, vou falar de cabeça, agronomia, astrologia agronomia já tem no mundo todo, é avançado é bem desenvolvido plantas, medicina que aqui não é desenvolvido completamente como na Índia na Índia tem até catalogação da quantidade de doenças que podem ser curadas incluindo câncer aqui em alguns casos são curados, outros não lá não, lá tem catalogação e praxe como curar alguns segmentos hindus não são todos, mas são oito divisões algumas divisões curam absolutamente a pessoa vai se adequar às práticas do tratamento e ela se cura tem a música tem as divisões da música tem os instrumentos tem a voz tem o sânscrito tem a métrica tem a fundamentação gramatical que é complexa que outro dia vocês saíram com uma aí que iam facilitar o conhecimento gramatical depois ninguém me postou mais nada quando eu postei um vídeo aqui dizendo que não ia facilitar e por que ninguém me voltou de volta e nem foi buscar na inteligência artificial como poderia facilitar ou seja não venha com essa que essa inteligência artificial vai substituir a cognição humana a cognição espiritual não vai substituir não tem como só vai substituir por estúpido por ignorante que depende de uma informação rala uma informação simples aquela informação que a sua mente consegue entender quando você vai pra cognição espiritual precisa de um pouco mais do que a sua inteligência rala então como ela depende de um pouco mais você precisa do que pra chegar lá nem todo mundo chega não todos podem chegar se tiver a maturação se tiver a dedicação com um preceptor com um tutor sério que saiba te ensinar porque a questão também é outra todo mundo chama um monte de gente de guru guru é quem sabe de fato quem não sabe é um PCU do guru que você chama de guru pronto então eu estou definindo muito bem e a IA não vai substituir um guru sério uma pessoa que maturou o conhecimento porque ela vai te dar informações artificiais e você está lá afirmando que vai substituir a informação ou o conhecimento de um guru não tem como você tem que ser muito estúpido muito obscuro muito tacanho pra chegar numa definição dessa você pode dizer o seguinte eu vou ter mais acesso a quantidade de informações você clica um título e ele te dá um texto pronto você vai ter quantidade você não vai ter qualidade você vai ter também precisão de conhecimento de textos de algum assunto que você queira quando o assunto é o que eu chamo do assunto modismo assunto lógico ah, eu quero saber sobre qualquer informação de religião história, geografia qualquer coisa engenharia ele vai te dar agora quando falamos do conhecimento da Índia entra a cognição a cognição gente é uma coisa que não faz parte da inteligência humana então se a inteligência artificial ainda além de não ser humana artificial ela é condicionada ao que já existe desenvolvido por seres humanos condicionados ó isso é a minha cognição me diz assim me dá esse esclarecimento eu tenho essa clareza então por ser assim eu vou sempre preferir textos antigos os textos que foram escritos numa época em que as pessoas maturaram o conhecimento maturaram parte da vida pra ter esse conhecimento maturaram o tempo gastaram parte do tempo pra isso e é por isso que é diferente né de uma coisa que eu chamaria artificial e que não tem a maturidade não tem a maturação humana dentro daquilo tá certo que não tem a maturação é lamentável ela vai servir como eu disse eu quero lançar um produto eu quero lançar uma uma como é que se chama uma eu quero lançar um curso de meditação em massa e aí eu vou criar um texto artificial que todo mundo lê entende rápido aí eu não preciso de cognição eu não preciso de fundamento que é o que todo mundo faz pega isso aí agora quando você quer ir pra Índia Antiga quando você quer ir pra um conhecimento que tem fundamento linguístico filosófico você precisa da cognição humana criatura criatura obscura você precisa você tá entendendo você não pode ser tão obscuro de imaginar que a Índia foi desenvolvida de qualquer jeito e muita gente ainda imagina isso a é desorganizada é sujo a sujeira da Índia a imundice a porcaria não tem nada a ver com a tradição da Índia onde tem a tradição da Índia tem aceio tem conhecimento tem perspicácia tem diplomacia tem educação tem limpeza tem higiene tem cognição humana tem erudição tem fundamento tem tudo não tem imundice você vai atrás da imundice 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 de informação imundice de hábito você fica olhando o lado ruim da coisa você não olha o lado importante o lado o lado que fundamenta e por isso você fica aí né na sua ignorância tá certo você fica aí na sua ignorância bebendo de outro ignorante que vem te dar um curso de fim de semana e você vai acreditando você já é condicionado pela religião cristã acreditar sem fundamentar só acreditar você é ruim bom isso aí não vem pra tua mente você só acredita você vai lá e faz o curso e paga pra um fim de semana achando que aprende no final de semana não aprende ó de novo não aprende e de novo não aprende e nunca vai aprender porque se tivesse que aprender você já teria aprendido em décadas de gente ensinando aqui no Brasil você já teria aprendido por que você não aprendeu por que você ainda fica atrás de texto artificial você fica atrás de texto feito por uma uma inteligência artificial porque você não sabe e você não quer aprender se você quisesse aprender você não ia atrás disso daí entendeu 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 e aí Obrigado.